Agora vamos falar de um evento que vai, olha, parar Joinville. Após 10 anos, o Gustavo Lima retorna a Joinville. Nem parece que faz tanto tempo, mas o evento vai acontecer agora, marca essa data, dia 23 de março, na Expoville. O embaixador é um dos artistas mais bem-sucedidos do Brasil e, claro, arrasta multidões por onde passa. Para saber detalhes do show, eu estou recebendo aqui o Lucas Baldino, que é do marketing da GDO Produções, que vai trazer o Gustavo Lima. Boa tarde, Lucas, bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Exatamente, o embaixador, depois de 10 anos, está voltando para a cidade. É um grande prazer para a gente, né, trazer ele para cá. A gente sabe que era um show muito aguardado e esperado pelo público. Todo mundo pedia muito para nós, desde o ano passado, e a gente falou, bom, não tem como não começar o ano em Joinville, trazendo o embaixador Gustavo Lima. Dia 23 de março, na Expoville, abertura dos portões às 8 horas da noite, por ser o show numa quinta-feira, o show também começa um pouco mais cedo. O artista tem ciência disso, né, a previsão de palco dele é 11h30 da noite. Então o pessoal tem que se organizar, sair do trabalho, se arruma e pode ir direto para a Expoville. O show começa um pouco mais cedo. E a gente tem um carinho muito especial, até vai ter assinatura do Grupo ND junto, nessa parceria aí, rádio, TV, envolvidos na cobertura. Por isso a gente quer que você já garanta o melhor lugar, gente. E eu não estou exagerando. Então você não precisa nem ser tão fã. Mas se você gosta de Gustavo Lima, vai ter que correr para garantir o seu ingresso. Por quê? Lucas, abriu hoje, o negócio já estava voando, né? Não, foi uma loucura. Foi uma loucura para a gente, assim, a gente tem o setor de mesa bistrô, todas já foram vendidas em meia hora no site. Então foi realmente, assim, algo que nos assustou, mas a gente até já esperava um pouco. A gente teve uma venda bem expressiva também dos ingressos, os lotes já viraram bastante. A gente tem o setor open bar, que é com acesso frente palco, com bebida liberada a noite inteira. E ele já está no quarto lote. Então o pessoal que se organizou para garantir o ingresso mais barato já conseguiu e agora corre para não ficar também tão caro e não esgotar, né? Porque como a gente tem o setor até com mesa bistrô, o espaço diminuiu um pouco, o pessoal tem que garantir o ingresso logo, porque do jeito que está, vai acabar. Quem quer ir curtir o show, tem que ir comprar logo. E onde pode ser feita essa venda? No site Balada PP, eu fiquei sabendo agora há pouco também que a gente vai abrir ponto de venda no Gemini Square Garden, que são sócios nossos no evento, estão em parceria com nós. O site oficial, que inclusive há muitos fakes na internet, muita gente se aproveita desse tamanho do Gustavo Lima, né? Para tentar lucrar em cima dele. Eles acabam criando sites falsos para compra de ingresso. Então o site é baladapp.com.br. Nada que envolva outro site e está vendendo o ingresso oficial do evento. E também tem um aplicativo para o celular, Android e iPhone, que é Balada PP também. Inclusive está aparecendo aí na sua tela, ó, baladapp mesmo, app.com.br barra Gustavo Lima. Agora, menores de idade, né? Tem muitos adolescentes, jovens que são fãs. Como é que funciona para quem é menor de idade? Então, classificação do evento. Para o Open Bar, o menor de idade não entra, mesmo que acompanhador dos pais. Isso é a lei nacional e a gente segue rigorosamente. Aí a gente tem o setor VIP, no Mesa Bistrô também entra com os pais normalmente. O setor VIP e o Arena. VIP e Arena, entra com os pais, ok? Se está acompanhado. Se não está acompanhado, 16 a 17 anos tem que ter o termo autenticado em cartório. A gente disponibiliza lá no nosso Instagram. No link da bio está... É o Instagram de ideal produções. No link da bio a gente tem um modelinho para preencher. E menores de 16 anos é só com os pais. Aí 16 a 17 anos entra com o termo, não precisa ter o maior de idade acompanhando. Só com o termo já está ok. Então, se é o seu caso, tem o dinheirinho guardado, ele tem essa vontade de ver o show, pode comprar o ingresso, entra no site, mas já vai lá no perfil do Instagram, imprime e já... Mas tem que ser o pai. Isso é bem importante, né, Lucas? Não é a pessoa com quem você vai, o tio que vai preencher esse documento. É o seu pai, sua mãe que precisa preencher. As pessoas perguntam para nós, tá, eu tenho o termo, mas quem que preenche? Quem preenche é o seu pai que está autorizando você ir ao evento. Então, ele preenche com todos os dados dele, certinho, com o seu nome. E daí você vai no cartório com ele também para reconhecer e daí é só apresentar na hora da entrada. Que bacana. A gente vai voltar a falar ainda muito sobre esse show. Por quê? É um show muito aguardado, como o Lucas falou. Ele está com uma agenda muito disputada, né? O cara, os shows dele já são vendidos para o exterior, fechado. Imagina, é assim, algo, um privilégio trazê-lo para cá. Sim, é muito difícil conseguir uma data, tanto que muita gente perguntou por que numa quinta-feira. Gente, a gente conseguiu trazer ele. E isso para nós já é assim, era um show que a gente queria muito trazer para Juniville depois de tanto tempo. Infelizmente, a gente conseguiu numa quinta-feira, mas pelo menos ele está vindo. Ele está vindo com um carinho muito grande. A gente vem fazendo os shows dele aqui no Sul já há um bom tempo. E os últimos são um sucesso. E assim, é o que eu falo para todo mundo, o show dele não tem hora para acabar. A gente sabe que é numa quinta-feira, mas pelo menos você pode contar aí com no mínimo duas horas de show, porque o cara, se ele sente o público, ele sente a energia de todo mundo, ele vai até onde ele quer. Realmente é inexplicável ir num show do Gustavo Lima. Que bacana. E assim, para dar um clima já, até para você ter mais uma motivação para ir no show, a gente separou um trechinho de um dos clipes dele. O que adianta, tu apaga meu contato, se na tua mente ainda está decorado. E você roda, roda e vem para aqui do meu lado. Mudar de peixe, de corpo e de cama, mas o coração não muda quem ama. E quando acaba a balada, adivinha quem é que tu chama? Sou eu e todo mundo sabe que tudo... Prepara o Derruba Tudo! Tu sabe por que na minha cama, tua noite termina? É que eu sou o rei da sua vida, é que eu sou o rei da sua vida. Porque é dos seus contatinhos, é pra mim que tu liga. É que eu sou o rei da sua vida, é que eu sou o rei da sua vida. A gente nunca termina. Quero ir no show, quero entrevistar o Gustavo Lima para o Ver Mais. Por isso, Lucas, obrigado pela sua presença. Sucesso garantido, mas desejo de qualquer forma muito sucesso ao evento. A gente agradece, muito obrigado mesmo. E tamo junto e te espero lá, dia 23 de março. Valeu.